Olá, queridos alunos, professor Arthur Góes novamente com vocês, trabalhando um assunto importante aí dentro da área de produção textual e como a gente sempre faz os agradecimentos, os abraços a todos vocês, alunos da rede pública de ensino, também aos alunos da rede privada, o agradecimento à Secretaria de Educação pela iniciativa, pelo projeto das aulas, das videoaulas, tá? E um abraço especial aos alunos do Centro de Ensino Renascença e toda a equipe gestora e aos professores, tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre coesão, vamos dar continuidade àquela nossa primeira aula. Na nossa primeira aula nós falamos de coesão referencial, tá? Todo mundo deve estar lembrado, nós falamos sobre a dimensão da coesão a partir da qual você tem ligação entre as partes do texto e você tem retomada ou recuperação. Nós vimos os elementos coesivos desse tipo de coesão que é chamada coesão referencial e hoje nós vamos falar da coesão sequencial. O que será isso? O que que seria isso? Vamos falar sobre esse tipo de coesão, vamos aplicá-la, vamos ver como é que ela é aplicada na construção dos textos, tá? Vamos seguir esse seguinte roteiro. Vamos lá, vamos fazer considerações gerais, vamos falar sobre os elementos coesivos desse tipo de coesão, da coesão sequencial, vamos falar sobre uma coisa importante que são as relações de sentido, tá bom? E também, como a gente sempre faz, resolvendo questões de fixação sobre a aula de hoje. Tudo bem? Mais uma vez também reforçando a importância de você, aluno, estar atento, acompanhando as nossas videoaulas, né? Saibam que elas estão sendo feitas com muito cuidado, com muita atenção, com muita responsabilidade, com muito compromisso com você, tá? Nós aqui, professores, estamos nos dispondo a trazer esse conhecimento para que você consiga, né? Fazer desse momento delicado, né? Da nossa realidade, que é o distanciamento social. É importante que ele seja muito produtivo e é justamente para isso que nós estamos aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a coesão sequencial. O que seria a coesão sequencial? O nome está dizendo, né? Coesão sequencial tem a ver com a sequência, tá? Das ideias. Você sabe que quando você produz um texto, um texto dissertativo, que é o texto que nós vamos produzir, vocês vão produzir, né? No Enem. Vocês sabem que vocês precisam construir uma linha de raciocínio, ou seja, quem vai ler o texto de vocês, precisa perceber que você tem uma... ideias que estão em progressão. Esses ideias estão avançando, né? Um dos grandes problemas, um problema grave na produção de texto é que, às vezes, o aluno começa a fazer considerações e elas não têm um caminho, né? Claro. Ou então as considerações, elas ficam circulando, né? As reflexões ficam circulando e quem está lendo não sabe exatamente a que ponto, né? Quem escreveu quer chegar, tá? Então vamos lembrar, escrever é sair de um ponto e chegar a outro, certo? É mostrar que você fez um projeto de texto, que você selecionou as ideias que você vai trabalhar naquele texto e você conseguiu concatená-las, organizá-las, né? É sempre uma preocupação. É colocar as ideias principais na frente das ideias secundárias, né? É questão da hierarquização. A gente sempre relembra a importância de hierarquizar ideias. Pra quê? Pra justamente mostrar que você tem esse domínio, que você tem essa capacidade de organização. Afinal de contas, escrever é organizar, é selecionar e organizar ideias, dando, né, ao texto uma sequência lógico, uma sequência coerente. Tudo bem? Então, aqui entra a coesão sequencial. A coesão sequencial, ela está nesse sentido, né? Da progressão das ideias. Aí nós temos duas dimensões, né? Conforme vocês estão lendo aqui comigo. Coesão sequencial é aquela que permite a progressão das ideias do texto. Trata-se de estabelecer relações lógicas entre as ideias que compõem o enunciado. Para tanto, são usados os conectivos, principalmente preposições e conjunções e expressões que servem para dar sequência às ideias do texto, tá bom? Então, nós temos duas dimensões aí na coesão sequencial. Primeiro, são aqueles elementos, aquelas palavras, aquelas expressões que permitem, né, essa progressão, esse avanço das ideias, né? Nós chamamos das expressões ordenativas, né? E um outro momento que também tem a ver com a sequência é a utilização das conjunções. E aí, nós vamos falar das relações de sentidos. Você sabe que as conjunções têm essa função fundamental, né, que é ligar, estabelecer relações em sentidos entre as frases e construindo o seu ponto de vista. Tudo bem? Bom, então vamos começar, por exemplo, vamos começar mostrando um exemplo de expressões ordenativas na construção da dissertação. Olha só. Então, você tem aqui, por exemplo, uma redação sobre como enfrentar os crimes ambientais. Observem como esse aluno, ele está conectando os dois parágrafos, né? Olha só. E ele está utilizando esses elementos, estão vendo? Em primeiro lugar, em segundo lugar, tá? Observem aqui. Atocou a diferença da coesão sequencial para a coesão referencial. Lembra, a coesão referencial, ela tem a ver com a retomada, né? Lembra, você usa o elemento coesivo para evitar repetições. Notem que esses dois elementos, eles não estão na perspectiva, certo, de evitar repetições, tá? Não. A função desses dois elementos é muito clara, né? É mostrar para quem está lendo seu texto, para quem está lendo seu texto, a capacidade que você tem de ordenar, né? Que você tem de organizar, né? Para mostrar que você está, o seu texto está progredindo, certo? Então, fica muito clara essa função aí dos elementos de coesão, na coesão sequencial, né? Pode ser em primeiro plano, pode ser em segundo plano, certo? Importante que você tenha essa sequência aí. Observem, é uma sequência que foi construída no desenrolar da dissertação. Tudo bem? Então, vejamos aqui rapidamente a leitura. Ele diz assim, em primeiro lugar, a forma de enfrentar os crimes ambientais através do uso da tecnologia. O investimento em equipamentos capazes de prevenir desastres é de responsabilidade das empresas que precisam invertir nos seus processos. A adoção de métodos modernos é uma alternativa segura, portanto, a tecnologia é essencial para a segurança nas áreas de mineração e no combate aos crimes ambientais do país. Em segundo lugar, fiscalizar e punir são ações imprescindíveis. A fiscalização deve ser feita de maneira minuciosa e rigorosa. Para isso, a Agência Nacional de Mineração deve vistoriar constantemente as barragens. Prisões, multas e planos financeiros devem ser aplicados de maneira imediata. Dessa forma, é possível combater a impunidade e promover proteção ambiental no Brasil. Tudo bem? Então, o aluno coloca aí, utiliza de forma muito eficiente os elementos de coesão sequencial. Está muito claro, não se esqueça, quando você estiver fazendo sua redação, e obviamente isso não se faz, isso é resultado de quê? De um projeto de texto, você selecionou as ideias que você vai trabalhar. E na hora que você for transformar isso em texto, aqueles tópicos que nós recomendamos que você faça o mapa de ideias, que você trabalhe com o mapa de ideias, ter essa noção. É importante lembrar que um texto, ele se constrói primeiramente aqui, né? Quando você está pensando no tema, quando você está selecionando as ideias. Você constrói os tópicos, você faz o mapa mental, e aí você vai transformar esse projeto em texto. E aí, não se esqueçam de utilizar os elementos de coesão sequencial. Esse primeiro, é um primeiro elemento, as expressões ordenativas. Também convém lembrar que as conjunções, certo? Também tem um papel fundamental na construção da dissertação, certo? Das relações de sentido, da sequência das ideias. Atenção, conjunção, ela não serve para substituir termos. Vamos lembrar das classes gramaticais, tudo bem? Os pronomes substituem termos, as conjunções, não. As conjunções servem para quê? Vamos lembrar comigo? Elas servem para ligar orações, estabelecendo o nexo de sentido entre elas. Daí, a importância desses elementos com termos coesivos. Tudo bem? E aí, o que nós vamos fazer aqui? É lembrar, antes disso, eu vou trazer para vocês um fragmento, um pequeno fragmento de um texto. No caso, vocês vão ver pelas características. É uma introdução. E aqui, eu destaquei, para você visualizar, para isso ficar muito claro para você, eu destaquei alguns elementos de conexão. No caso, conjunções. Visualiza, presta atenção comigo. Diz assim, durante a Era Vargas, a indústria brasileira começou a se desenvolver. Nesse período, foram criadas as indústrias de base, como a CSN e a Petrobras. Mais tarde, a economia nacional se abriu aos investimentos estrangeiros. Ainda que esses investimentos tenham sido fundamentais, a industrialização do Brasil é tida como dependente. Portanto, esse setor necessita de avanços e, para que isso aconteça, é imprescindível que o país faça urgentes investimentos em educação e infraestrutura. Bom, então vamos lá. Vamos avaliar esse pequeno fragmento, extraído de uma dissertação, para perceber a importância das conjunções e das relações de sentido que elas estabelecem. Atenção, agora nós já não estamos mais falando da progressão das ideias naquela primeira perspectiva, da utilização das expressões ordenativas. Agora, estamos falando da coesão sem que o céu, no que se refere ao uso das conjunções. Tudo bem? Então, visualizemos, olha só. Naquele primeiro termo ali, mais tarde, a economia nacional se abriu aos investimentos estrangeiros. Ainda que esses investimentos tenham sido fundamentais, a industrialização do Brasil é tida como dependente. Qual é a relação de sentido que aquele termo, aquela expressão, aquela alocução, ela está dando? Ainda que, eu poderia inclusive utilizar o embora, o apesar de que, embora esses investimentos tenham sido fundamentais, a industrialização do Brasil é tida como dependente. Olha só, a industrialização é tida como dependente, embora os investimentos tenham sido importantes, certo? Tenham sido fundamentais. Então, você está admitindo duas ideias contrárias, certo? Embora, então, estou diante da ideia de concessão, tá? Estão lembrados? A ideia de concessão. No segundo, na segunda frase, visualizem, tá? Portanto, esse setor necessita de avanços, né? Todos vocês conhecem muito bem essa conjunção. É chamada conjunção conclusiva, é uma conjunção coordenativa, não é isso? Estamos diante de uma conjunção coordenativa. Observem como essa oração, ela estabelece com as reflexões anteriores uma relação de conclusão, certo? Ou seja, o aluno, ele concluiu que, diante de todo esse quadro, né? Da indústria brasileira, esse é um bom tema, né? Caminhos para potencializar a indústria do Brasil, tá? Um bom tema. Visualizem. Então, olha só o portanto lá, né? O portanto estabelece essa frase, estabelece com as reflexões anteriores uma noção de conclusão. Tudo bem? E aí você tem, na última frase, para que isso aconteça, é imprescindível que o país faça urgente os investimentos em educação e infraestrutura, certo? Observem que estão destacadas só as conjunções, as locuções, tá? Só as locuções, né? São duas palavras com valor de uma, que no caso é a conjunção. Tudo bem? Então, se na primeira frase, o ainda que, a ideia é de concessão, o portanto da ideia de conclusão, e o para que, tá? Me diga aí você, qual é a ideia que essa conjunção, que está iniciando, obviamente, uma oração, com a ideia que ela está expressando, né? Parece muito claro. Visualiza aqui comigo, olha só. É imprescindível que o país faça urgentes investimentos em educação e infraestrutura. Qual é a finalidade disso? Para que? Para que o Brasil precisa fazer isso? O país precisa fazer isso? Aí você vai encontrar ali a resposta. Para que isso aconteça? Ou seja, para que a indústria brasileira se desenvolva, certo? Então, você tem aí nitidamente uma relação de finalidade. Aqui é só um exemplo das inúmeras relações que as conjunções atribuem aí nas orações. Daí a importância de você conhecê-las, né? Daí a importância de você dominar essas conjunções, saber utilizar corretamente essas conjunções, certo? Então, nós estamos diante aí das conjunções e de como elas estabelecem uma relação de sentido entre as orações. Agora eu vou trazer para vocês algumas outras, né? Só para ilustrar, tudo bem? Eu selecionei aqui algumas das ideias. É claro, repito, são muitas, tá? São as conjunções, vocês vão lembrar, né? As conjunções coordenativas são cinco. Elas expressam cinco ideias. Vamos lembrar comigo, as orações, as conjunções coordenativas, né? Que aí você estudou, tem as orações coordenadas, né? Vamos lembrar. As conjunções coordenativas, elas expressam ideia de causa, certo? Associada sempre à ideia de consequência, tá? Perdão, desculpem. As conjunções coordenativas, tá gente? Eu confundi. As conjunções coordenativas têm a ver com cinco ideias. Quais são elas? Vamos lembrar comigo. Adição, certo? Adversidade. Qual a outra? Alternância. Explicação. E conclusão, tá? Agora sim. As cinco ideias expressas pelas orações coordenadas. Vamos repetir? Adição. Adversidade, que é o uso do mas, né? Que é a conjunção muito comum, muito utilizada. A alternância, a ideia de alternância. A ideia de explicação. E a ideia de conclusão. Essas são as cinco ideias expressas pelas orações coordenadas, tá? E aí, obviamente, falar das conjunções coordenativas. E vale a gente lembrar, tá gente? As orações são coordenadas. As conjunções são coordenativas, não é isso? Pronto. As orações adverbiais, né? Lembrem-se. Por que elas são chamadas de adverbiais? Porque elas expressam ideias, né? Expressam ideias. As orações adverbiais são, ao todo, nove. Não é isso? Eu trouxe apenas quatro aqui para a gente exemplificar. Mas são nove. Vamos lembrar, é que exprime ideia de causa, certo? Exprime ideia de consequência. Tem que exprime ideia de comparação. Tem que exprime ideia de conformidade, de condição e de concessão, né? Seis começam com a letra C, né? Só lembrar. Causa, consequência, comparação, conformidade, condição e concessão, certo? E vem mais três, né? Aquelas que indicam ideia de tempo, finalidade e proporção, certo? São nove, portanto, as orações adverbiais, orações subordinadas adverbiais. E aí, as conjunções que introduzem essas orações são chamadas conjunções subordinativas. Tudo bem? Lembrou? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui só quatro para a gente exemplificar, para ficar bem claro para vocês, o emprego e o uso dessas conjunções. Tudo bem? Então, vejamos um exemplo aí. A frase diz assim, o número de casos cresceu porque muitos não respeitaram o distanciamento social. Certo? Pronto. Estamos diante, está aqui, de uma oração, que é a segunda oração, tudo bem? Essa é uma oração adverbial causal, tá certo? Porque, notem como há uma relação muito clara entre as duas orações. Uma relação de causa e efeito, né? Uma relação de causa e consequência, tudo bem? Então, visualiza comigo. O número de casos cresceu. Qual foi a causa disso? Qual foi a razão disso? Porque muitos não respeitaram o distanciamento social. Notem como a segunda oração estabelece com a primeira uma relação de causa e consequência. Tá? Olha só. Muitos não respeitaram o distanciamento social. Qual foi a consequência disso? O número de casos cresceu. Então, relação de causa e consequência. A conjunção, né? O porquê lá é uma conjunção subordinativa causal, certo? Conjunção subordinativa causal, expressando a lei, lembrar o porquê, né? O porquê junto, né? É sempre um conjunção. É sempre um elemento conjuncional. Tudo bem? Pronto. E também outra dica que a gente vale. Uma pergunta. Professor Arthur, tem vírgula entre essas orações? Vamos lembrar. Vai ser tema das nossas próximas aulas. Nesse caso, a vírgula é facultativa. Tudo bem? Quando você está um período na ordem direta, observem a oração principal na frente da oração subordinada. Arthur, qual é a oração subordinada? A oração subordinada, vocês vão lembrar, é sempre aquela lá que é introduzida pela conjunção, certo? Essa primeira oração, o número de casos cresceu, é a oração principal. A oração, porque muitos não respeitaram o distanciamento, ela exprime ideia de causa. Ela é a oração subordinada, adverbial, causal. Tudo bem? Vejamos um outro exemplo. E assim você lembra. Agora, muita atenção, né? Muita atenção, porque esse é o tipo de assunto que você não pode decorar, ficar decorando as conjunções. Observem as relações de sentido, percebam. E o mais importante, né? Utilizem de maneira adequada quando vocês estiverem produzindo a redação de vocês. Essa que é a grande importância de você dominar, perceber as relações de sentido, para poder utilizar corretamente as conjunções e conseguir fazer um texto eficiente. Tudo bem? Ok, então vamos lá. Olha só a ideia de conjunção. A ideia de condição, perdão. O Brasil sairá da crise se houver cooperação nacional. Certo? Uma grande verdade, não é isso? O Brasil sairá da crise se houver, olha só, o elemento destacado, tá? O elemento destacado é o se. Todos vocês sabem, um se, toda vez que puder ser substituído por caso, né? O Brasil sairá da crise caso, aí eu tenho que adequar o verbo, né? Caso haja uma cooperação nacional. Tudo bem? Então, vamos lá. Há uma condição para o Brasil sair da crise. Qual é a condição, né? É a cooperação nacional. Então, do mesmo jeito que eu tenho na frase anterior, ali eu tenho uma oração, lembra comigo, a oração, a segunda oração, é uma oração subordinada de verbial condicional. Certo? E o se é uma conjunção subordinativa condicional. Vejamos mais um exemplo. Pronto. A ideia de concessão, né? Lembra? Concessão é admitir, conceder, admitir ideias contrárias. Tudo bem? Vejamos o exemplo. Nós completamos no exemplo que nós vimos, o fragmento do texto. Não é isso, gente? Vamos encontrar uma solução, mesmo que seja difícil. Vamos lembrar? Mesmo que, ainda que, apesar de que, embora, são conjunções concessivas. Elas exprimem ideia de concessão. Cadê a ideia de concessão? Olha só. Encontrar uma solução e ela ser difícil. Observem como aqui há admissão de duas ideias contrárias. Está aí a ideia de concessão. E mais uma, está aqui a ideia de finalidade, nós também vimos lá. Olha só. É preciso colaborar para que todos tenham assistência. É preciso colaborar para que todos tenham assistência. Tudo bem? Pronto. Olha só. Aquela segunda oração que está introduzida pela conjunção para que, ela expressa nitidamente a ideia de finalidade. Tudo bem? É preciso colaborar com que finalidade? Para que todos tenham assistência. Para que, afim de que. Lembrando que esse afim é separado. Afim de. Ou seja, com o objetivo de. É sempre separado. E aí estou diante da conjunção concessiva. Fechou? Vamos lá. Agora para as nossas atividades de fixação. Pronto. A primeira diz assim. A coesão sequencial se refere. Vamos lá. Você que prestou atenção. Eu tenho certeza. Você não está perdendo essas aulas. Não está. E nem deve. Porque elas são fundamentais. Estão sendo elaboradas. com todo o carinho, com toda a seriedade, com toda a eficiência da equipe de professores, da Secretaria do Estado da Educação, né gente? Então, não perca tempo. Acompanhe as aulas. Preste atenção. Fixe bem esse conteúdo. Que com certeza você vai ter um bom aprendizado aí nesse período. Tudo bem? Então vamos lá. Coesão sequencial se refere. A letra A diz assim. Aos recursos que permitem a retomada dos termos? Seria essa? Resistência não. Por quê? Aqui eu estou diante da coesão referencial. Estão lembrados? Retomada. Evitar repetições. Então não é a letra A. Aos elementos que servem para dar consistência ao texto? Não. Também não. Coesão não tem a ver com consistência. Consistência tem a ver com o conteúdo, né? Com a qualidade, com as ideias que você está trabalhando. A coesão é uma questão, é um mecanismo linguístico. Não se esqueçam, tá? Aos recursos que permitem a progressão das ideias? Opa, bingo. Achamos a opção correta. Quando se fala em coesão sequencial, você não pode esquecer. É tudo aquilo que você utiliza para dar sequência às suas ideias. Aos aspectos relacionados ao nexo entre as ideias, tá? Observem que tem sentido, né? A letra D tem sentido, né? Mas notem que não envolve toda a noção da coesão sequencial, certo? E os recursos precisos usados no texto. A opção correta. A letra C. Vamos para a segunda questão. Vamos lá. Você que prestou atenção, você que está acompanhando com o professor Arthur Góes Freire. Vamos prestar atenção e responder aqui comigo. É preciso investir na educação para que o país alcance o desenvolvimento, né? E aí, reforçando a importância da educação. Reforçando a importância de você estar aí acompanhando as nossas aulas, estudando, né? Em busca de conhecimento. Qual é a relação que nós encontramos aqui? Fácil essa, né? É preciso investir em educação. Com que finalidade? Para que investir em educação? Para que todos devem investir em educação? Para que o país alcance o desenvolvimento. Tudo bem? Ok. Opção correta. Letra B de bola. Vamos, então, para a nossa última questão. Última questão de hoje, tá? Assinale a alternativa em que há entre as orações uma relação de concessão. Estão lembrados? Concessão. Ideias. Admitir ideias contrárias. A letra B diz assim. Ele foi demitido porque era incompetente. Ele foi demitido porque era incompetente. Aqui não temos ideia de condição, de concessão, certo? Crianças, aqui nós temos ideia de causa, né? Olha o porquê lá. Ele foi demitido. Qual foi a causa disso? Porque era incompetente. A letra B diz assim. Há tanta informação que ficamos desorientados. Há tanta informação. Qual é a consequência disso? Ficamos desorientados. Então, marca lá. Na letra A, eu tenho ideia de causa. Na letra B, eu tenho uma ideia de consequência. A letra C diz assim. Serão presos se descumprirem a ordem. Serão presos se descumprirem a ordem. Eles serão presos numa hipótese, né? Caso, notem. Caso descumpram a ordem. Está claro? Lembra que eu falei para vocês. Toda vez que você pode substituir por caso, a ideia é de condição. Às vezes, a ideia é de hipótese, né? Mas, não deixa de ser condicional. A ideia é de condição. A letra D diz assim. Haverá mais calma quando descobrirem a cura. Haverá mais calma quando descobrirem a cura. Olha só. Estamos diante de um conectivo, que é o quando, certo? Esse conectivo e da ideia de concessão? Não. Esse conectivo e da ideia de tempo. Ok? Temporalidade. Olha só. Haverá mais calma quando? Em que momento haverá mais calma? Quando descobrirem a cura. Eu estou diante de uma oração que exprime ideia de tempo. E vamos ver a letra E. Precisamos de fé, embora haja muita dor. Aqui sim, né, gente? Ter fé em um momento de muita dor, né? Vocês sabem que são ideias contrárias, né? Mas aqui o que está acontecendo está se admitindo. E aí vai o recado dessa alternativa para vocês. A opção correta, a letra E. Ou embora, não se esqueçam, é sempre a conjunção concessiva, né? Uma conjunção com ideia de concessão. Tudo bem? E é isso. Vai aqui o nosso último recado. Fé, concentração, foco. Nós vamos sair dessa. Nós vamos conseguir garantir o aprendizado de todos vocês. Um abraço do professor Arthur Góes. A gente volta nas próximas aulas. E aí vai... Obrigado.